E novamente, cá estamos, são 21 horas em Portugal Continental. Muito boa noite a todos que nos escutam pela Radiomira.pt e aos que nos seguem pela live no Facebook. Eu não podia ser novamente sem educação e deselegante e deixar de cumprimentar logo no início o meu parceiro e diretor da rádio, Mira, Jorge Jesus. E mais uma vez estamos a falar com muitos países pelo mundo. São bem mais que 60 e diretamente de Mira, distrito de Coimbra. Mira e Praia de Mira são locais que a cada dia gosto mais de viver e conviver. E isso foi muito bem informado pela nossa entrevistada da passada semana, Manuela Costa. Boa noite especial ao nosso entrevistado de hoje, o empresário e empreendedor e também hairstylist, Jean Santos, que já se encontra em nosso estúdio e está muito bem acompanhado. Mas depois eu digo quem é a companhia. Jean Santos terá muito o que nos falar sobre como ele girou o mundo, sobre moda, tendências, longevidade e expansão dos seus novos negócios. Pois nessa semana ele acabou de inaugurar a Tandance Cosmetic by Jean Santos, que é bem próxima ao salão Tandance Coafir. E vem muitas novidades pelos próximos meses. E vamos iniciar o programa. Hoje é a terceira emissão da segunda temporada do programa Giro o Mundo. Até a data de hoje, desde a estreia em 7 de janeiro de 2018, já totalizamos 25 emissões. E a cada domingo é com muito mais gosto que eu e toda a nossa equipa daqui internacional, estamos a realizar o programa. O programa Giro o Mundo foi criado, é produzido e dirigido por 33 Business Club, com transmissão e parceria da nossa Rádio Mira, que também está em uma nova fase de negócio e expansão e altera cada dia mais seguidores e ouvintes em Portugal e pelo mundo. Hoje é domingo, 30 de setembro, o do centésimo septuagésimo terceiro dia do ano no calendário gregoriano. E faltam apenas 93 dias para acabar 2018, ou seja, apenas 3 meses. Já estamos no outono, mas as temperaturas estão mais altas que alguns dias do verão que acabou de finalizar. Nesta mesma data, ou seja, em 30 de setembro, mas no ano de 1915, ocorre em Nova York, nos Estados Unidos da América, a primeira transmissão de rádio. Também nesta data, no ano de 2014, já no século XXI, uma das primeiras e mais famosas redes sociais do mundo, o Orkut, foi extinta. Muitos nascimentos de personalidades famosas e outras nem tanto, bem como fatos interessantes, alegres e tristes, ocorreram. Mas não há como falar sobre todos, pelo menos hoje. E nosso programa tem hoje a segunda crônica de cuecas na cozinha com a Lei Guerra. Hoje ele fala de algo um pouco diferente. Na passada semana foi o uísque e todos gostamos. E hoje será sobre a culinária coreana. Isso mesmo, é uma nova experiência do Oriente e que está a crescer muito pelo mundo. A experiência vivida pela Lei Guerra neste momento foi na cidade de São Paulo, no Brasil. E vamos lá, Lei Guerra e Cuecas na Cozinha, é com você. Boa noite, ouvintes do programa Gira Aumento. Bem-vindos à coluna Cuecas na Cozinha. Eu sou o Ale Guerra e falo direto do Brasil. Hoje o tema da nossa coluna é a cozinha oriental que está em alta por aqui. Mais especificamente a cozinha coreana. A comida da Coreia está tão em voga que um dos principais veículos de gastronomia do país, a revista Veja São Paulo, acabou de premiar com seu troféu Comer e Beber, e eu estive na festa para conferir, o chefe Paulo Shin, do restaurante Coma. Restaurante coreano instalado na Barra Funda, que é um bairro afastado do centro gastronômico de São Paulo. O chefe de 31 anos traz modernidade à cozinha do Coma, utilizando o aprendizado na sua passagem pelo restaurante Dom, do premiado chefe Alex Atala, e a técnica francesa aprendida no restaurante Le Coq Radie, com o chefe francês Pascal Valeroux. Sua cozinha apimentada, que utiliza conservas e fermentados, possui técnica apurada e sabores inusitados que estão sendo descobertos pelos brasileiros. Um dos destaques do local é a utilização do quinch, preparado com a selga fermentada em pimenta vermelha em pó. Utilizado em criações como o arroz glutinoso, cozido em caldo de porco, misturado com quinch, e servido tostado, coberto por uma perfeita omelete ao melhor estilo francês. Ou então na costela bovina braseada em molho shoyu e gengibre, que desmancha no prato ao toque do garfo, servida com acompanhamento de quinch e arroz glutinoso. A barriga de porco glaciada chega à mesa para ser comida enrolada em folha de alface orgânica, juntamente com molho de gergelim, arroz glutinoso e molho apimentado. O cliente coloca tudo em folhas de alface, enrola e leva assim à boca para comer numa só mordida. O steak tartar coreano é outra boa pedida, servido com carne em fatias finas, cebolinha, uma gema de ovo curada em shoyu, tudo servido com pera asiática. Há também macarrão de batata doce com hortaliças sortidas e mel de abelha borá, e arroz de algas com gema, legumes, salada e carne seca. Enfim, é um grande desfile de sabores instigantes que chegam à mesa despertando todos os sentidos. E você, despertei sua vontade de provar a cozinha coreana? Até semana que vem com mais uma coluna Cuecas na Cozinha. Eu sou o Aleguerra e mando-lhes um grande abraço aqui do Brasil. Boa noite. Ale, eu confesso que eu fiquei morrendo de fome a essa hora aqui em Portugal. E Ale e Cuecas na Cozinha, muito obrigado. Eu aprecio muito experimentar novas culinárias e formas de vida. Por esse motivo, muito em breve, quero vos contar como foi apreciar a culinária coreana e como ela harmoniza com o vinho português. Deve ser algo, no mínimo, bem inusitado. Na próxima semana, teremos mais uma história muito interessante do Cuecas na Cozinha para todos nós. Antes de começar com o nosso entrevistado e apresentá-lo, eu quero falar um pouquinho com o Jorge. Jorge, boa noite. Boa noite, Cláudio. Queres e terás, com certeza, com muito gosto também que estou aqui. Boa noite também lá para casa, para todos vocês. Boa noite, Jean, que é o convidado do Cláudio de hoje. E já agora aproveito também para enviar as boas noites para o Michel Foto, que está por lá na nossa escuta. O João Gonçalves Júnior também. O Michel diz que está top. Portanto, se ele diz, é porque está. É porque está. O David Bastos de Oliveira também. Boa noite para o David. António Varíssimo, que nos escuta desde a Videira do Sul, na Praia de Mira. Boa noite, amigo Varíssimo. Tiago Cruz, do Namira do Ambiente, também está por lá na nossa escuta. Boa noite. Tiago Coelho, boa noite também para ele. Júlio Bica. O Manoel Ribeiro também. A Glória Dias. Boa noite para todos vós. É com muito gosto que vos tenho aqui a ouvir mais uma emissão desta feita, a 25ª, não é assim, Cláudio? 25ª. Exatamente. Ainda a Glória Dias, também boa noite para a Glória. O Manu, o Manu, pois ele está agora, começa o Manu Rocha. Boa noite também, que envia uma grande força para o Jean. A Maria Mateus também está por lá. O Manu Rocha diz o Jean Santos, que é o maior. A Ana Oliveira também está por lá. Boa noite para vocês todos também. E já agora só mais uma à parte, eu já vos deixo na vossa conversa, que com certeza será agradável para todos nós e lá para casa também, só para pedir as minhas desculpas à Paula Soares e ao Alexandre, porque eles estão a pedir músicas, com certeza têm todo o direito e gosto muito que os nossos ouvintes vão ao site da rádio fazer os seus pedidos de música, mas durante os programas não vai dar. Portanto, a Paula Soares pediu para ouvir o Alexandre Malveiro, com o tema Voa. Penso que ainda ouviu um bocadinho, mas o outro tema já não deu para ouvir. Assim como o Alexandre também pediu para ouvir a Marisa. Portanto, estes temas eu prometo-vos que irão passar no final do programa e depois disso então podem pedir as músicas que quiserem. É com muito gosto que elas passarão para vos agradarem. Cláudio, só te desejo um bom programa e aos nossos ouvintes também uma boa audição. Um bom programa para todos nós e vamos lá. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso entrevistado. A nossa entrevista da noite, aqui em direto no estúdio da Rádio Mira, é com o empresário empreendedor e também hair stylist, ou como ele prefere muitas vezes ser chamado, cabeleireiro Jean Santos. Nascido em Lyon, na França, com os pais portugueses, que por lá viveram até recentemente e hoje retornaram a Portugal, Jean Santos desenvolveu toda a base da sua vida em França. E há mais de 20 anos, resolveu vir conhecer e tentar adaptar-se ao mercado de Portugal. Isso não significa que ele não conhecia Portugal antes, porque ele já conhecia. E resultado? Fincou raízes, não mais retornou para viver em França. Apenas para viagens de negócios, muitas formações e, claro, para visitar toda a família e amigos que lá vivem. Jean Santos é proprietário do Tandance Coafir, um dos melhores salões de cabeleireiros da Praia de Mira, muito procurado por turistas estrangeiros, principalmente no verão e, claro, muitos de França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, Reino Unido, Macau, Marrocos, Brasil e eu poderia listar à noite adentro vários outros países. Recentemente, para ser preciso, ontem lançou também na Praia de Mira uma loja conceito de cosmético e beleza para mulheres, homens e crianças e que, se depender de como foi a inauguração, será um grande sucesso e muitos novos negócios estão por vir. Tímido, às vezes retraído, porém determinado, Jean Santos é um empreendedor nato, daqueles que, mesmo sem conhecer a terminologia técnica correta das palavras de negócio, tem feito muitos negócios na região. Jean Santos, boa noite e muito obrigado por aceitar o convite do programa Giro o Mundo e da Rádio Mira e conversar com os nossos ouvintes. Boa noite, Claudio, boa noite, Jorge, boa noite, ouvintes, boa noite, Miri e Praia de Mira. Obrigado por vossos convites, por estar aqui. E nós é que agradecemos a sua presença aqui, o que muito nos honra e já parabenizamos desde este momento pela inauguração do Tandance Cosmetic by Jean Santos, que já faz parte dos seus novos negócios, mas antes de entrarmos em negócio, o que é muito interessante para nós e todo o nosso público que nos escuta aí por mais de 60 países nesse momento, ouviu um pouco. Fala um pouco do seu início, mas não início profissional. Quando você viveu em França, nasceu em França, desenvolveu a sua vida em França, existia o que foi de bom, o que te remete a coisas boas desde o começo da sua vida? Sim, comecei muito cedo neste meio de cabelareira, meio da moda, ia ajudar muito cedo num salão de cabelareira, tinha lá uma prima, entretanto comecei a gostar, ia nas férias da escola e ao início para poder ter um bocado de dinheiro para mim. Isso é sempre muito bom. Claro, sobretudo quando a gente está na escola, comecei a gostar e comecei a ir para a escola de cabelareira e passaram cinco anos de escola, sempre a trabalhar em escola e tirei o curso ao fim de cinco anos e continuei. Quer dizer, o curso de cabeleireiro em França, cinco anos, é praticamente uma licenciatura em uma universidade. Sim, são cinco anos. Em qualquer país. Sim, três anos de aprendizagem, dois anos para poder abrir um salão. É muito diferente essa formação em França e em outros países, pelas andanças que você já teve mundo afora? Sim, por exemplo, em Portugal é muito menos tempo. A diferença é que, não é uma crítica, mas muitas vezes aqui em pouco tempo nas escolas não conseguem aprender muita coisa, os alunos que têm diplomas, quando vêm para os salões temos que ensinar a maior parte das coisas, que saem com diploma, mas não estão bem informados. De certa forma eu posso falar que em França eu faço como se fosse uma licenciatura, uma universidade, e em Portugal e talvez em alguns outros países, como eu sei que no Brasil também é assim, seria uma formação com um tempo curto. Curto, exatamente. Porque não dá para aprender. E você acredita que é por isso que os cabeleireiros franceses, as pessoas voltadas à moda de França são sempre muito mais reconhecidas e renomeadas no mercado, renomadas no mercado? Sim, um pouco, mas agora em dia já não é bem assim também. Aqui em Portugal há também muitos bons profissionais. O quanto é as formações, a maneira de aprendizagem, de aprender, mas realmente é uma boa formação em França, é diferente aqui em Portugal, as escolas de formação não é assim, é pouco tempo para aprender uma área que é uma área que é assim um bocado complicado, ao nível de tudo, ao nível de técnicos, de químicos, de lidar com um monte de coisa para poder embelezar uma pessoa a nível de cortes de cabelo, de produtos técnicos, temos que saber bem utilizar os produtos. Perfeito. Jorge, acho que você quer ter alguma coisa para a gente? Tenho por cá a Ana Oliveira, que envia as boas noites para todos. Obrigado, Ana, por estar aí na nossa companhia. O Manu Rocha envia cumprimentos desde Londres, portanto, boa noite Londres. Já estamos a girar o mundo, então? Exatamente, é mesmo para isso que o Cláudio está cá, é para fazer girar o mundo aos domingos à noite, a partir das 21 horas. Aldo Oliveira, boa noite, dona Aldas, também está por lá, envia-nos as boas noites. Boa noite. Boa noite. E já me fala um pouco, quer dizer, teve essa formação, você desenvolveu o gosto? Sim. Eu acredito que, na realidade, nesta formação de 5 anos, não é só cabelo, você entra por várias vertentes da moda, de conhecimento, de tendências, de conceitos, até porque tudo isso é muito ligado no mercado, né? Como você, neste momento, após a sua formação, você começa a trabalhar já formado em Lyon? Sim, em Lyon, e depois também trabalhei em Toulouse, que é no sul da França. Entretanto, fiz a minha área, que eu preferi fazer muitos, fiz desfiles de moda, que eu gostei nesta área também. É um trabalho completamente diferente. Porque é um trabalho mais conceitual, né? Conceitual de arte, criação e lidar com outras coisas de moda, de estilismo. E eu gostei. Gostei muito desta experiência, durante um tempo. E também tirei um curso de maquiagem, para poder trabalhar, assim, eventos em que seja moda ou noivas, poder fazer um acabamento completo. Entre a criação de penteados e do penteado à maquiagem. Completo em noiva. Sobretudo em noiva. Em França, você também começou a empreender nessa área ou não? Você não chegou a empreender? Não. Ser um empreendedor, que eu digo, na área de investir mesmo e ter o seu próprio negócio? Não, fui gerente num salão, no sul da França, perto de Toulouse. E um dia eu fui responsável e formador de aprendizagem, ensinamento de pessoas no salão. Quer dizer, você formava novos profissionais no salão em Toulouse. E quando é o momento que dá aquele clique na sua mente e você fala, agora eu vou para Portugal? Foi assim, quis experimentar também em Portugal, porque a minha irmã já tinha vindo para cá, para Portugal. E sua irmã, pelo que você comentou um pouco antes na conversa, ela também é do segmento? Sim, é do segmento. Acho que ela também gostou, porque era o meu modelo. Eu não gostava daquelas monecas que a gente fazia experiências. Ela foi logo o meu modelo de trabalho. Onde ela já com 12 anos já tinha madeixas permanentes, cortes. Quer dizer, tudo o que você aprendia, sua irmã, como diz no Brasil, era cobaia. Era cobaia, exatamente. E não sei se ela gostou, mas ela também seguiu. Entretanto, foi ela que veio primeiro e ela tinha vindo para cá. E decidi também, porque não, vir ter com ela, pedi um ano de férias, um ano de férias sem vencimento. Onde eu estava, no salão onde eu era gerente, como era uma empresa de vários salões. E eu tinha pedido um ano sem vencimento, que tinha um aceito, para vir experimentar. Daí que eu vim sem receio e sem medo. Entretanto, a minha irmã não se adaptou cá. Por razões pessoais, também ela voltou para a França. E eu fiquei, e abri o meu próprio negócio, o primeiro salão em Agda. Em Agda. Em Agda, sim. Esse salão de Agda é um salão, assim, até hoje, muito comentado. Sim. Toda vez que encontro alguém que conhece você, sempre alguém fala do salão de Agda. Conta um pouquinho dessa experiência em Agda para a gente. Como que foi? Porque, pelo que eu percebo, foi em Agda que começa, efetivamente, a sua vida profissional aqui em Portugal. Foi há 20 anos, Tandam-se com a Fior, começou. Começou no centro mesmo de Agda, ao lado da Câmara Municipal. E começou mesmo muito bem, muita gente logo. Ter muito sucesso por casa. Formei muita gente daí que, duas colaboradoras, uma que já estava comigo há 19 anos, que eu tinha dado a formação completa, que deixei a loja, por isso mesmo, a esta minha antiga colaboradora e outra, 12 anos, que ficaram com o salão. Tá, isso já é o momento quando você decide deixar a Agda. Mas tem um momento anterior que você e sua irmã são sócios desse salão. Ela trabalhou comigo, sim. É, e nesse período vocês também formam muitos profissionais. Sim, eu formei, sim. Minha irmã ficou pouco tempo. Trabalhamos pouco tempo porque ela não se adaptou aqui, não se adaptou a Portugal. Então, entretanto, foi embora e eu fiquei. E foi um salão que foi muito sucesso, quer dizer, pela própria época, o francês tinha aquela coisa do charme, da diferenciação e isso provavelmente também ajudou muito. E foi um salão de muito sucesso, que até hoje é comentado. Foi. Até hoje tenho clientes, continuo a seguir, outras não. E isso, ao longo do tempo... Conseguem vir, porque razão de transporte também, não é? Que é normal. Mas eu sei que muitas têm. Mas antes de a gente continuar com essa conversa, eu sei que o Jorge tem alguma coisa para a gente. Não sou eu, propriamente, mas sim os nossos ouvintes, não é? Então, de Londres, onde o Mano Rocha nos escuta, ele diz que o Jean é um verdadeiro profissional, sem dúvida nenhuma. A Joana Mafalda Teixeira, que não sei de onde é que nos escuta, se ela nos quiser dizer, nós agradecemos, diz que o meu reconhecimento, apreço e carinho pelo trabalho do Jean. Obrigado a Joana Mafalda e a todos os outros que estão aí na nossa companhia. E podem colocar questões, se quiserem, porque é que não, dentro do, entre aspas, métier, não é? Exatamente. Assim como o João Inocêncio, boa noite para o João também. O Domingos Patarra Patrícia está por lá também, boa noite. Paula Ribeiro, envia-nos as boas noites e obrigado, diz ela. Boa noite para a Paula Ribeiro, também não sei de onde é que nos está a ouvir. Se nos quiserem informar, nós agradecemos. Ana Milheiro também está por lá na nossa escuta. Boa noite para a Ana também. E por momento, é tudo, Cláudio. Perfeito. Quer dizer, nesse momento você forma as pessoas em Águida, mas ao mesmo tempo você abre o outro salão em Praia de Mira. Sim. Então você ficou por muito tempo com o salão em Águida e com o salão em Praia de Mira. Sim. Com essa formação que você faz dos seus profissionais, até chegar esse momento de decisão, uma vez que você já tinha um segundo salão em Praia de Mira, deve ter sido uma decisão que, como todo empresário, como todo empreendedor, é sempre difícil de tomar. O que te faz deixar Águida, passar para outros profissionais e ter o foco específico em Mira? Como que foi essa transição? O início foi um bocado difícil, não é? Porque deixar assim, Águida, 20 anos, deixar clientes de 20 anos, que não é fácil, porque há clientes que tornam-se amigos. Mas peguei esta decisão, porque morando cá na praia e gerir dois salões, é que ao fim de um tempo é muito difícil, gerir empregados também não é fácil. E decidi um bocado de focar-me só num salão. Num salão da praia. Só num salão da praia, sim. Praia de Mira. Praia de Mira. Pra que fique bem entendido, porque praia nós temos várias por cá. Exatamente. E decidi ficar só no salão da praia de Mira. Fez um ano e seis meses. E nesse momento que você decide ficar só no salão da praia de Mira, é um momento também que eu acredito que seja de muita reflexão estratégica. Sim. Você deve ter repensado em seus negócios, do que faria se ia continuar com coisas novas, se não continuaria, se continuaria com o salão ou não. Fala um pouco pra gente, que eu acho que todo empresário, todo empreendedor gosta muito de ouvir a experiência de outro empreendedor e outro empresário. Sim, fiquei a pensar um quadro, porque já há um tempo que eu gostava de ter um... também um comércio de produtos e cosméticos já há muito tempo que eu gostava. O salão não é assim uma loja grande. Eu prefiro ter um espaço pequeno, mas que seja sempre cheio, não é? Sim. E é sempre cheio. E ter um espaço diferenciado, onde as pessoas podem ir, estar à vontade e comprar o que precisa, para o cabelo, tratamento de cabelo e de rosto e de cara, há muito tempo. Só que eu não me sentia capaz... Nunca me senti capaz de abrir sozinho. Precisava de... Eu sei que eu tenho... Prontos, eu sei a minha qualidade de trabalho, mas de gestão, de gerir e tudo, é um bocado complicado. Daí que há empresas para isto e... Prontos, daí que eu tenho a empresa 33 Business Club, para poder ajudar-me neste sentido. Onde tivemos reuniões, ainda falámos, e que me deu confiança, e para poder ir para a frente, com este projeto, que já tinha em mente já há muito tempo, e consegui concretizar com esta parceria. E a 33 Business Club, a qual eu represento, fico muito feliz em participar deste projeto. E eu sei que muitas coisas, desde o começo das conversas, das negociações, e até neste momento de desenvolvimento, foi uma coisa prolongada, e ao mesmo tempo prolongada, mas com decisões rápidas. Porque, num primeiro momento, a sua decisão era manter o salão. E só. Então, você tinha o salão, e você vendia os produtos. E aí, você, como todo bom empresário e empreendedor, provavelmente dormiu de uma forma, e acordou com outra forma, falou, não, minha decisão é, eu tenho força, eu tenho energia, eu quero investir, e vou crescer novamente, e com novos negócios. dentro do mesmo segmento. Porque, aí é meu ponto de vista, se você investe, se você é muito bem conhecido naquilo que você faz, você continuar no seu caminho, é uma coisa excelente. Seja horizontalizar, ou verticalizar, que seria manter a sua cadeia de negócios, com produtos focados naquilo, que é o seu principal, que é o seu negócio principal, é essencial. E foi isso que você decidiu fazer. Então, tem o salão, e você lançou, agora, precisamente, ontem, o Tandance Cosmetic, by Jean Santos. Que, na realidade, passa a ser toda uma mudança de negócios. você tem hoje uma empresa, que vai fazer a gestão de todos os seus negócios. Então, você tem o Tandance, by Jean Santos, que aí tem o Coafir, o Cosmetic, e muitas coisas novas estão por surgir. como que é essa mudança na sua vida? Eu acho que vai ser, para mim, penso que vai ser mais fácil, porque, eu, o meu trabalho é mesmo, manual, não é? É o que eu digo. Não é tão, tenho um pouco de gestão, mas, se eu quero focar mesmo, no meu trabalho, a nível de, prático, acho que vai ser, para mim, muito mais, facilitado, para poder, ensinar, ensinar, a, 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 meus colaboradores, e, 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 e deixar um pouco o resto, que é mais, que é complicado para mim. Sim, imagino. Para esta, parceria, que eu acho, para mim, que fico mais descansado, e mais aliviado, menos estressado. Ótimo, mas, já já a gente volta a falar sobre isso, e o Jorge tem algo para a gente. Exatamente, olha, tenho por cá a Ana Milheiro, que já a cumprimentei há pouquinho, e a Ana também nos cumprimentou a nós, de toda a forma, gostaria de ler um comentário, que a Ana Milheiro faz. Ela diz, excelente profissional, parabéns, já, votos de muito sucesso, em todos os teus projetos. se o Jean quiser comentar. Sim, obrigado, Ana, tem muita amiga, é uma grande amiga minha, sim. Tenho por cá também, ou melhor, temos por cá, eu não tenho ninguém, somos todos, temos por cá, o Fernando Ferreira, grande abraço para o Fernando Ferreira. Abraços. Grande colaborador da Rádio Mira também. Adília Santos, boa noite para a Adília. Eliane Carvalho, boa noite também, ela envia-nos as boas noites para todos. Eu já estava com saudade, fazia tempo que eu não via a Eliane com a gente, na semana passada acho que ela não esteve, ela é do Brasil. Mas é uma ouvinte assídua, 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 completamente assídua. A Regina Marques Maltês também está por lá, boa noite para a Regina, o Gonçalves António também, boa noite para todos vós, continuem por aí, então, enviar os vossos comentários para o Jean, quanto mais não seja, é cumprimentado. Perfeito. E quando a gente volta, eu ia falar a mudança desses negócios, mas um pouquinho antes, você acabou de falar dos seus colaboradores, ou das suas colaboradoras. Porque você tem colaboradoras efetivas, que são, quais os nomes? Fati, que já trabalha comigo há 15 anos, que vai em Dagda. Sim. E que fala um francês perfeito. 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 Sim, eu já conheço a Fati desde de França, não é? Que ela já, também esteve em Lyon, e que trabalha, claro, muito bem. A Bianca, que é a esteticista do salão. Sim. E a menina Gabriela, que é nova da equipa, mas com o dinâmico e a sua juventude, e um estado de espírito quer crescer na equipe, com muita vontade de trabalhar e de aprender, muito boa. Isso é excelente, porque da mesma forma que você fala sobre as suas colaboradoras, em conversa com as suas colaboradoras, todas falam muito bem de você, e que gostam muito de trabalhar com você. sabem do estresse do dia-a-dia que é trabalhar, mas que todas, neste momento, não têm a menor vontade de deixar, de trabalhar com você, porque gostam do que fazem, gostam de você, e gostam do seu trabalho. Isso é uma coisa excelente. Por falar nisso também, você é uma pessoa que faz muitas formações, e formações não só em Portugal ou França, mas também gira o mundo. Você já foi para Dubai, você já foi para Nova York, você já foi para outros diversos países, toda informação. Como que é isso já? O que você aprende e depreende de cada viagem, de cada formação como essa? Porque eu acredito que toda vez que a gente sai, a gente traz algo novo, e aquilo que é novo, ele pode se tornar muito agregador aos negócios, e nos dá uma visão diferente daquela que nós temos quando a gente está simplesmente sentado no mesmo lugar, sem sair. E você tem essa formação e essas viagens constantes pelo mundo. Sim, é mesmo. É muito bom de viajar, para já. Eu gosto muito de viajar, e tenho a sorte de trabalhar com uma empresa com que eu trabalho, com os produtos que eu trabalho já há mais de 20 anos, que eu gosto muito. Essa empresa de Portugal? Não, é alemão, é alemão, que chama Swaskov, que eu trabalho muito com os trabalhos técnicos, tudo o que é coloração, uma destas permanente, alisamentos, isto tudo. Eu tenho outras marcas, mas é uma que eu trabalho muito por causa de umas boas formações, estão muito à frente. geralmente todos os anos é num país diferente. Eu gosto porque, além de ser sempre uma formação, mesmo que a gente não, às vezes, podemos aprender, ou não, coisas assim, diferentes, temos o contacto de experiências de outros colegas dos outros países, que eu acho... Uma rede de relacionamentos. Muito bom, que eu gosto, que a gente troca experiências, porque a gente está nestas formações, mas à noite há outros convívos e assim, e trocámos várias maneiras de trabalho, de situações, e cada país tem a sua cultura e tem os seus métodos, e por isso que eu gosto, gosto de ir, gosto de ver, gosto de evoluir. Acho que não há idade para isso e a gente aprende todos os dias e sempre. Por isso que eu gosto de aprender sempre. Concordo plenamente. para aproveitar e para partilhar para os meus clientes, para dizer, para tirar, para partilhar o meu conhecimento às pessoas, à minha volta, meus clientes e meus colaboradores também. Perfeito. E uma coisa, saindo de negócios, mas a continuar em negócios, que é o seguinte, quando você trabalha com pessoas, quando você trabalha com beleza, quando você trabalha com vaidade, quando você trabalha hoje em dia, que foi o primeiro programa da segunda temporada que nós fizemos, que é sobre longevidade. As pessoas estão a viver cada vez por mais anos de vida. E por viver cada vez por mais anos, todo mundo procura ter uma saúde muito bem equilibrada, com todos os exames feitos, os exames físicos, com participar de ginásios e lógico que vem a vaidade. Como é o efeito da vaidade no salão para as pessoas? Qual é a faixa etária ou dentro dos salões hoje? E também para a loja, você tem pessoas de várias idades no mercado? Sim, eu acho que há todas as idades, não é? E as pessoas que começam até que sejam homens ou mulheres, agora há muito mais homens, e eu acho que não é bem vaidade. É um bem-estar pessoal, que querem ficar bem, estar a falar de ginásio e tudo e aparência porque querem para já ter uma mente sã, corpo sã, como costumas dizer, por causa do trabalho, o stress, e então querem preocupar-se mais com eles e tratam-se mais e cuidam-se mais para poder ficar mais, como é que quero dizer, sentir-se melhor na própria pele e sentir-se, sentir-se bem. Sentir-se bem. É mostrar, não é só a saúde, mas é mostrar que fisicamente também. e exteriormente e gostam de cuidar-se da aparência e por isso também temos mais homens a cuidar-se. Gostam de vir mais vezes fazer barba, tratamentos de cabelo. É, as pesquisas de mercado indicam que essa parte de beleza e cosmetologia para o mundo masculino ainda tem um crescimento muito grande. Porque por muito tempo toda essa coisa da beleza era focada na mulher. Hoje a gente sai do segmento só beleza para entrar no segmento que é a coisa saudável. Então, principalmente o homem verifica que ele não entra na competição com a mulher no sentido de beleza, mas é saudável. Então, é saudável se cuidar, é saudável ter uma boa aparência e consequentemente uma autoestima elevada. Porque quando você está bem consigo mesmo tudo acontece e utilizar os bons produtos faz total diferença. Exatamente. Voltando aos negócios ou a retomar os negócios, você abriu a loja. O que que vem de novo aí pela frente também? De novo? você tem uma reformulação acho que da própria marca, você tem uma reformulação do seu próprio salão, você tem a loja e várias coisas novas vão acontecer. Sim, várias coisas novas que vai acontecer, já é muito novo, mas é com parceria na mesma com 33 Business Club mais uma vez. Obrigado, nós agradecemos. E com outras pessoas também, colaboradores novos que vão chegar. Por isso que estou a dizer sozinho, sozinho não consigo, é muito difícil sozinho, a gente consegue ter sucesso com uma boa equipa e com as outras pessoas, é que conseguimos mesmo ter sucesso em qualquer área. ter gente por trás. E a loja, pelo que eu sei, ela vai ter uma vertente também de e-commerce virtual, quer dizer, para agora que nós estamos a entrar, ou já entramos no outono e logo vem o inverno, daqui uns dias eu tenho a comodidade de fazer a compra diretamente de casa e em qualquer canto do mundo. E agora o outono e inverno vai estar mais frio as pessoas no cantinho. de... Quer dizer, eu posso aproveitar para tomar um vinho, para tomar um uísque, estar em casa, acesso ou o meu telemóvel ou o meu computador. Pode encomendar. Pode encomendar. Exatamente. E pode receber em casa. Você vai trabalhar com marcas diferenciadas também? Sim, marcas por todos os gostos. Eu trabalho, claro, com o Schwarzkopf no salão. Vou trabalhar sempre com Schwarzkopf, porque eu gosto, mas já outras marcas eu gosto muito, porque eu acho que há pessoas que não podem vir ou razões que não conseguem vir ao salão. Vou ter a possibilidade que as pessoas conseguem fazer coisas em casas, coisas mais fáceis também, tratamentos e nível de colorações mais simples para poder fazer em casa e poder encomendar coloração, maquiagem, cremes e tudo mais. Até onde eu sei também se eu posso divulgar ou não, mas eu sei que tem pessoas que vão trabalhar exatamente com isso junto com você para mostrar como isso faz, seja na loja ou seja de forma virtual. Exatamente, está previsto fazer isto para a pessoa ser mais fácil. E uma outra coisa também que eu não sei se pode divulgar, se antecipar ou não, mas o muito interessante é que as pessoas ao conhecer esse novo projeto já começam a ter o interesse de uma expansão para outros lugares. Nessa semana mesmo foram duas reuniões praticamente internacionais com duas pessoas de interesse de Espanha e de outro país. Você acredita que esse seu novo momento, esse seu novo negócio, ele é algo que vai transceder, vai passar fronteiras? A gente vai fazer um programa Giro o Mundo em vários sítios onde houver Tandance by Jean Santos, seja Coafir, seja Cosmetique e seja tudo que vem pela frente. Você acredita nisso? Acredito, porque não, nada é impossível, como diz, é muito cedo para falar, só quando as coisas estiverem todas direitinhas e tudo já feito, é que poderia falar noutra situação, uma próxima vez, mas ainda é tudo recente e espero que vai tudo funcionar. E que isso é uma característica muito sua, muito pessoal. Eu não gosto de falar muito com antecedência porque para já é um hábito que tenho quando eu tenho não sei o que é, quando tenho uma coisa nova, eu não sei que quando eu decidi abrir na Praia de Mirá há 11 anos, gostam, eu sei que gostam de mim, a gostar e gostar, gostam muito de mandar pessoas tipo azar e tipo pessoas para verificar se tem tudo direito e tudo, daí que quando tenho um projeto, vou abrir uma coisa, um projeto é quando está tudo direitinho, pouco tem de sempre, pessoas que gostam de falar muito antes e fazer pouco, você já prefere ou falar pouco e fazer a coisa acontecer. E ter tudo direitinho para não ter problemas com estas situações. Perfeito, o Jorge tem alguma coisa para a gente? Tenho por aqui, sim senhora, não é a Azai que está por cá ainda, mas nunca se sabe, não é? A Eliana Carvalho envia-nos um abraço, abraço, o Gonçalves António também nos envia um grande abraço para todos, João Manuel Roça, boa noite também para ele, que está por lá na nossa escuta, a Maria São Costa, risse, portanto, está por ali um sorrisinho, portanto, é porque está a gostar, não é? Acreditamos que sim, e agradecemos e devolvemos o sorriso para ela. Então, e aí, quer dizer, é uma coisa que é uma característica bem sua de ser, de fazer e demonstrar depois de feito e não falar e esperar a coisa acontecer. Você é bem ágil nessa coisa e isso tem tudo a ver com o empreender. E nessa linha ainda de questionamento, minha pergunta, que é uma curiosidade pessoal, é um segmento muito competitivo, esse segmento da beleza, da cosmetologia, do salão, ele é muito competitivo entre os profissionais, entre empresas que trabalham no segmento mesmo, entre os salões, entre as lojas, há muita competitividade e competição também, porque eu acho que tem um momento da competição que é muito saudável, seja em qual segmento da economia for. Mas eu acredito que na beleza existe uma coisa que é a competição e também existe um pouco do lado da vaidade. Como que é isso, João? Sim, como dizes muito bem, há um pouco de competição entre entre colegas, que eu digo colegas de trabalho, sim, que eu digo mais ainda mais que eu não gosto, mas dizer isto, mas já há muito inveja infelizmente. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Mas eu acho que em quase todos os setores também, sim, que eu acho triste porque podia-se ter uma união porque as pessoas a gente não pode agradar a toda a gente e estamos aqui para trabalhar e as pessoas vão onde querem ir, não é? Mas aqui não há não há muito união, eu acho, entre eu por acaso tenho entre colegas, mas vejam os meus colegas que eu vejo no som muito de cá e é pena de ter assim muita rivalidade. Eu por acaso não tenho isso e não gosto de mostrar, mas sinto que há uma rivalidade entre muitos salões por perto, há para já muitos salões próximos e há muita rivalidade e gostam de fofoquiz, de falar mal de uns dos outros para tentar tirar clientes os outros, eu acho que isto é feio, para já é feio. Isso acontece, infelizmente. E acontece. Não sabemos disso. Mas pronto. Mas diga lá, Jorge. 21 horas 51 minutos aproximadamente em Portugal continental, portanto aproximamos-nos muito depressa do final do programa. Antes disso, eu quero também enviar as boas noites para o César Inácio, que também não sei de onde é que nos está a ouvir, mas o importante mesmo é que está a nos ouvir, não é? Ele também envia as boas noites e votos de felicidades para este novo projeto, para o JAN, evidentemente. Obrigado, César, também por estar a participar nesta emissão. Quem só agora se ligou à Rádio Mira, portanto, esta é mais uma emissão, é a 25ª emissão do Giro ao Mundo, aos domingos à noite, que Cláudio, mais nove minutinhos então para a conversa com o teu convidado, o Jean Santos. Perfeito. Quer dizer, há competitividade, como nós falamos, há competição, há fofoca, mas tudo isso é parte de todos os segmentos, isso acontece em qualquer canto do mundo. Exatamente, em todos os lados. Isso acontece em todos os lados. Nós estamos praticamente na reta final do programa. Minha pergunta para você é a seguinte, para todas as pessoas que nos escutam e que nos seguem agora pela live, como que elas podem fazer para conhecer mais Tandance Tandance Cosmetic e para conhecer todas as mudanças que estão por chegar, que serão comunicadas a cada momento que acontecem. Como que elas podem fazer para te seguir? Então, nas redes sociais tenho o Tandance Cosmetic no Instagram e no Instagram que é Tandance Cosmetic E o que nós sabemos também é que é muito em breve e o site está pronto. Vai estar pronto em breve. Tanto o site institucional quanto o site de e-commerce. Exatamente. E já chegando neste momento do programa existe uma frase de D.P.A. que é o que é eu não me arrependo de nada. você nessa altura da vida nessa altura de 30 anos de mercado aproximadamente 33 para ser preciso a idade de Jesus Cristo sim e a minha também a sua também há quanto tempo atrás como é o que que você leva em frente quer dizer o que que te faz feliz ou a pergunta é diferente quando eu falo você se arrepende de algo que você fez desde o começo da sua carreira até agora arrependimento no sentido de coisa ser ruim não arrepender porque eu acho que há situações situações que às vezes nós temos que tomar decisões na vida e tomamos e falamos puxa não é bem isso mas no geral você se arrepende de algo faria tudo novamente eu não 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 como costumo dizer não 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 eu eu acho que eu tudo o que eu vivi não arrependo mesmo que houve falhas porque toda a gente faz falhas da vida coisas que eu que eu errei claro que não havia de ter feito mas era tudo experiência fez-me crescer madruseiro cresci muito e tive apoio muito dos meus pais que eu agradeço e aproveitando por isso como eu não falei falei só que ele estava acompanhado de pessoas especiais que são justamente os pais a dona Rita e o senhor João que estão aqui em estúdio junto com a gente para acompanhar a entrevista do filho só um minutinho que o Jorge tem algo para a gente exatamente os nossos ouvintes estão por cá comentando e portanto cabe-me a mim transmitir aqui principalmente ao Jean o que os nossos ouvintes estão por lá comentarem o Júlio Bica envia-nos as boas noites para todos desde Malmô o Manu Rocha diz boa noite um bom profissional como o Jean não se deve preocupar com invejas o seu trabalho fala por si só envia beijos o Ricardo Mateus boa noite Ricardo Mateus o cantor melhor conhecido pelo cantor das rosas pelo cantor das rosas e apadreado pela rádio Mira exatamente o Ricardo Mateus envia as boas noites acabou de chegar agora teve um show esta tarde que eu tive a oportunidade de já ver umas imagenzinhas e desde já os parabéns Ricardo também um grande abraço para o Ricardo Mateus que nos escuta desde Albregaria à Velha um dia destes ele vai nos fazer por cá uma visita 21 horas 55 minutos estamos a chegar ao final qual uma mensagem que você deixa aí a todos os seus clientes colaboradores contatos família queria agradecer a todos queria agradecer a minha equipa está presente todo este verão foi um bocado complicado e novamente sua equipa é formada por Gabriela Fatih e Bianca perfeito todos os ouvintes que estiveram cá os mensagens todos os clientes vocês Cláudio e Jorge a Rita e ao João são os pais que estão sempre ali a te dar uma força muito grande sempre deram e pronto agradeço a vocês todos perfeito bom vamos só reforçar temos dois minutinhos para finalizar antes disso só reforçar a nossa rede social ou a sua rede social para ser para as pessoas te acompanharem então pelo Tandance Coiffure como que eu sigo você pelo facebook que é o Jean Tandance Coiffure Santos by Jean Santos e Tandance Cosmetic by Jean Santos e logo logo o site que eu já digo que o o endereço vai ser Tandance by Jean Santos que vai englobar todas as empresas e todos os novos negócios que estão por nascer e as pessoas vão ter as informações diárias de tudo aquilo que acontece e aproveito a oportunidade como parceiro de negócios para falar que é sempre um prazer trabalhar com você e agradecer novamente a sua presença assim como do senhor João da dona Rita aqui no estúdio nessa noite de hoje nosso muito obrigado obrigado perfeito estamos de chegar ao final do terceiro programa da segunda temporada e fica a reflexão da semana da cofundadora do The Huffington Post Ariana Huffington temos que aceitar que nem sempre tomaremos as melhores decisões que vamos errar e muito e perceber que o fracasso não é o contrário do sucesso já é parte do sucesso pense nisso e até a próxima semana e não se esqueçam que amanhã às 21 horas temos o programa Nossa Casa de Responsabilidade de Domus Nostra uma ótima semana a todos e fiquem com Deus até lá isa isa